Com mais de 6 milhões de habitantes, Santiago do Chile é considerada uma das três capitais com mais qualidade de vida na América Latina, juntamente com Buenos Aires e Montevideo. Mas se por um lado vás de cosmopolita, ao andarmos pelas largas ruas, sentimos que estamos na América Latina. É uma cidade suja, com vendedores de louco por todo o lado, que lhe dão um aspecto de feira. É desorganizada e, essencialmente à noite, é perigosa e insegura. Tendo um pano de fundo os picos das cordilheiras dos Andes, reúne o que há mais antigo nas Américas até à mais moderna arquitetura, com prédios que datam desde a fundação de cidade ao lado de outros modernos que até parecem não encaixar por lá. Começamos a explorar Santiago, logo com uma magnífica vista no Cerro de Santa Lucia, que, além da sua moleza, foi o local onde Pedro de Valdívia fundou a cidade em 1541. Para depois atravessarmos a cidade até o emblemático Palácio de la Moneda, local onde foram cunhadas as primeiras moedas, o Chile, e que é atualmente a residência oficial do presidente. Este edifício que se encontra atrás de mim começou a ser construído na altura em que o Chile ainda era uma colónia de Espanha. O objetivo era torná-lo a casa da moeda da coroa espanhola. Mas como as obras só ficaram prontas em 1805, acabaram por ser feitas aqui as primeiras moedas do Chile. Daí o seu nome, Palácio de la Moneda, atualmente é a residência oficial do presidente do Chile. Mas, mais do que um edifício governamental, este edifício saltou para a Rivalta, por ter sido aqui que ocorreu um dos momentos históricos mais marcantes da história do Chile. Vamos dedicar um dia a esses acontecimentos, mas fica já aqui a nota. Foi aqui que tudo começou. Passeamos pelo colorido Passeio Bandeira e pelo Passeio à Humada. Hoje, mais uma boa comercial pedonal, mas que há séculos fazia parte de um conjunto de vias usadas pelos incas. Pena é que tal herança se tenha perdido, pois não encontramos qualquer referência ao anticomplexo sistema rodoviário que se estendia da Colômbia ao Chile, com mais de 30 mil quilómetros, unindo o território do Império Brancado. Seguimos então para o marco zero da cidade, a Plaza de Armas, ao lado da qual estão importantes e belíssimos créditos históricos que ajudam a contar a história de Santiago. E para conhecer melhor a cultura e a gastronomia chilena, fomos até ao Mercado da Cidade, onde se vendem vários tipos de moluscos, crustáceos e peixes ainda vivos, que vão agonizando nas bancas. Dividindo a cidade, está o Cerro San Cristobal, uma colina com 30 metros que oferece vistas 360 graus. Para além do panorama, o que mais nos impressionou foi que, à medida que íamos subindo até o ar teleférico, fomos-nos apercebendo das diferenças abismais dos níveis de vida que se vivem lado a lado nesta cidade. De um lado, barracas e do outro lado, casas com piscinas e carros de alta cilindrada à porta. O ponto mais alto do parque é o Santuário La Concepción, com uma grandiosa imagem da padroeira da cidade. Sem do centro, fomos ainda visitar o Templo Bahá'í em Santiago. Com a sua arquitetura transitada em forma de flor e com um espelho de água em frente, foi uma das maiores descobertas que tivemos na cidade. O Templo funciona num prédio lindíssimo, numa localização de privilegiada aos pés da cordilheira e conta com um espelho de água e jardins na encosta da montanha. A fé Bahá'í é uma das religiões mais novas do mundo. Ela abraça muitas outras religiões e agrega personalidades de outras religiões, como Moisés, Krishna, Buda, Jesus Cristo, Maomé e entre outros, e foi fundada na Pérsia no século XIX. E aí O que é isso?